Rapaziada, olha a chuva mano, não coronam aí, pela metade, mas tá indo mano Galera reclama do corona, mas o corona é rica, velho, pega que dura a chuva, velho, olha isso Tamo descendo, sentindo o Baixada Santista, vamos fazer um exemplo Vídeozinho novo, se iniciando, tô burro na área, é nóis, acompanha aí galera essa chuva É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais, nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro, protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Tô aqui em Santos, tô finalizando quase o evento aqui Tem um hall da fama aqui, a galera que já veio na loja Bolina, Juju, Fernanda Dávila Tem os donos aqui, né, estava morena ali, né, parece Ali, e esse cara aqui é lutador, né, de cima ali E tem nós aqui também, caralho, deram efeito nas nossas veias, hein, pai Nossa, olha isso aqui, velho Efeito 3D aí, mano, boa É um autógrafo, uma data aqui, ó Será que pega? Pega Toguro, aqui ó 13, né? Isso, 10 por 10 Sonhe Essa é a palavra, Fela Sonhe Show Aí, ó, show de bola Adeus Consegui separar 5 passos de amendoim aí da mandubim Consegui separar 5 passos de amendoim da mandubim Pra fazer um sorteio pra galera aí, fazer flexãozinha Quem quiser brincar Mandubim tá tendo, hein, pai Vou fazer uma bagunça aqui agora, galera Quem quiser participar aí Fazer uma É, vamos fazer uma bagunça aí, quem quer fazer flexão, bora Pra ganhar uma Ok, uma Passos de amendoim Primeiro e segundo ganha até o final Vamos aí Ó os caras, pai Já sai, já saca da trembo, já Fala, deixa aplicar ali também Vamos aí, pai Fazer flexão até a morte, hein Pra ganhar passos de amendoim Primeiro e segundo ganha Fazer duas rodadas aí Tá pronto, pai? Caralho, o que foi isso aí? Porra, machuquei Porra, viado Porra, viado Daí micareta agora, pai Micareta, eu machuquei Briguei na rua Caralho, deixa as moedas que você pega A versão aí, pai É isso aí, fazer a brincadeira Casinha aí é nóis Mano Que que é isso aqui, velho Você mexeu no emocional, hein Véio Que que é isso aqui, pai Você fez isso aqui como? Cara, essa foto Tu postou no Tu postou no teu stories Uma vez Eu printei Tu postou no stories Eu printei Deixei ela salva Fui no Num lugar onde mexia com fotografia Aumentei a resolução Falei Pô, eu quero colocar essa foto no quadro Eu queria pôr no quadro maior Mas Como foi salvo do stories Eles não conseguiam fazer muita coisa Aumentar a marca Aí tipo E essa foto tá feita há um tempo Você ia vir aqui na PLC há um tempo atrás Um tempo foi cancelado, né? É, já Essa foto tava Tava guardada já Já tava pronto esse quadro Eu fiz pra te entregar Quando, tipo, tu falasse pra mim Que, tipo Tu chegasse Pô, esse quadro era pra entregar pra ti e pra ela Tá ligado? Mas aconteceu, mano É Pô, aí você me mata, véi E... Mas aconteceu E eu mantive guardado Eu falei Um dia eu vou conhecer ele Porque eu passei por muita dificuldade Tá ligado, Tony? Eu passei por uns bagulhos meio foda Tá ligado? E... E vendo tu todo dia Seguindo em frente, tá ligado? Em meio Isso que tava acontecendo contigo Tu dava um passo Na frente do outro Me motivou, tá ligado? Eu falei Não, mano Eu também Pô, eu vou continuar Eu vou dar um passo à frente E eu comecei a pensar em canal Falei Pô, eu vou fazer um canal também Eu sempre tive ideia de daily vlog No mesmo esquema E... Eu fiz um rolo Numa câmera Num notebook que eu tinha Tô na câmera Eu não posso Eu até gravei Só que devido aos meus problemas Eu sempre falava Eu vou gravar E não gravava Eu me agarrava no problema Então, né? E transformava o problema Em o bagulho foda, né? E tipo, eu não gravava A câmera lá O meu problema era a câmera Tá ligado? O meu problema era ter a câmera E tipo Eu tinha Mas continuava não gravando E meu Até que essa semana Eu falei Não, eu vou começar a gravar E eu comecei a gravar essa semana Caralho, aí sim Fala o canal pra galera Segue aí O nome do canal vai ser Sem roteiro Sem roteiro Eu vou ver se eu Consigo já postar um vídeo Essa semana Posta lá, pai Sem roteiro Acompanha aí Baixada Santista aí Representou Sem palavras A hora que você me entregou A lágrima já desceu Fotinha lá no Instagram Galera Que eu postei Sem palavras A véia tem história Aí no canal Na minha vida Acho que na vida de vocês também, né? Sofreu junto com a gente lá Também Toda vez eu acompanhava os vídeos Esperando Querendo saber a resposta E tipo Quando não dava pra eu ver Eu perguntava pra alguém Que te acompanhava Pô, tu viu o Sutog Falou alguma coisa Da mãe dele Como é que ela tá E tipo Foi num dia que eu fui viajar De repente eu fui viajar E fiquei sem internet Eu só descobri no dia de noite E... Falei, meu Pesado o quadro Vai estar lá em casa, hein, pai Valeu de coração aí Papai do céu te alimine lá, hein, mano É nóis Tamo junto Valeu, hein, pai Fala, galera Tuguru na área Dormi pouco Subi direto Da Baixada, né? E tamo no sentido Da IBGS novamente Produzindo pra vocês Conteúdo top Nosso carro batido Aqui na fita isolante Mas tamo aí Tamo aí, ó Os caras tão zoando nós aqui Porque nosso carro tá na fita isolante Mas O carro fica no estacionamento O carro fica no estacionamento Agora o que manda nós É o shape Mas, mano Tô uma semana sem treinar, felice Desde o corrido Mano, tão relaxado, mano Preciso voltar Porque eu fui convidado Pra colar no Folianópolis, mano Dia 11 Não, dia 15 De novembro Então a gente vai fazer um projeto Micareta aí, pai Lógico, mano Vai ter uma parte de rede Ah, projeto isso daqui Mas só pra motivar Só pra chegar com o shapezinho Aceitável Pra esse projeto Micareta nosso aí Que vai ser no Folianópolis Você que é de Floripa Costa com a gente Vamos estar no Camarote VIP Ganhamos aí Folianópolis Passagem Hotel Camarote E ainda ganhando uma moeda Não muito Não muito Não precisamos de muito Só uma 100 reais por dia Tá bom pra nós Porque nós é porra louca E vamos curtir agora O evento BGS Curte não Vamos gravar pra vocês Vamos tentar trocar um collab Vamos tentar fazer o canal Ir mais Ir mais longe Com o Collabs O que é Collabs Tudo Collabs Chegar no cara de game Apresentar ele pra vocês E ele apresentar Eu pro canal deles Então é isso Cheguei em Center Norte Molecadinha Fico muito feliz Quando a molecada De 12, 13, 10 anos Cola com a gente Fala Caralho, tô duro Sigo, te acompanho É nóis, chegamos E essa blusa aí Meu namorado E cadê ele? Tá lá aí na casa dele Não pode vir Porra, e você tá dando jets Aí sem ele Vou falar pra ele Não, dá nada O pai dele não deixou Porra, fala aí uma declaração Pra ele ver no canal aí Declaração nada Ele tem que ter esse esforço Vê o esforço que eu faço pra ele Pra eu vir aqui Pra eu correr atrás de você Pra você assinar a blusa dele Olha lá Mas eu Nossa reação no WhatsApp O negócio que ele viu O que que foi? Ficou felizão Ó, mandei a foto Puta que pariu Caralho, moleque Faltou você aqui, velho Manda abraço pra ele aí Vamos gravar uma mensagem ao vivo Pra ele aí Como foi o nome dele? Alan E aí, Alan Tamo aí, mano Tamo gravando Pro canal aí Manda um eu te amo Pra mim, amor Tamo junto, é nóis Rapaziada Molecadinha é da hora Miradeira é da hora também Gente boa pra caralho Tá com blusão, respeito Andando na BGS É nóis O rei tá de ciúmes aí Mas tamo junto É nóis rapaziada Valeu de coração Manda abraço pra ele Isso aí, felas Valeu Olha pra ele que vai tá no canal Beleza Ó, ó, e aí, ó Acabou de ser expulso Não, deu ruim Não, deu ruim Fomos expulso do standzinho Por causa do rei, ó Mas aí caí na do cara Por que que ele chegou Vamos ali com o esquema Vamos jogar um game de graça Não tinha rolar, não tinha nada, rapaz Não tinha nada Fomos expulso, ele tá desenrolando Com o aluno ali Desenrolando ali, ó Tretando, rapaz Ei, só tem gol agora Só fala Só me gol, fala muito Fala muito Fala muito Fomos expulso aqui do Ou, é Conhece assim, ou EX Games É, ou EX Games Isso não é só a gente, pai Isso não é só ele Foda, né, pai Isso não é só até ele, né, pai Quem que é ele? Não, pai, ele é o irmão do Bruno Galhaço Porra, porra, de viado Porra, viado Tá ruim, tá ruim, tá ruim Esse contato aqui Tá querendo bater no cara ali, velho Tá querendo bater, tá Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Deixa eu fazer a foto de capa aqui, ó Deu ruim, mano Mas aí, pai, você joga um game também? Não, mano, eu jogo o LOLzinho Tô no diamante e um aí Tentando pegar mestre Os caras falam que quem joga LOL É, pega a mina Que história é essa? Mano, tem meu cúmplice aqui Fala aí A minazinha que eu peguei é uma Até na boa Você pegaria ela ou não? Pegaria Tá, tá Sério mesmo? Você falou pra ela Eu jogo LOL, pá Mano, foi na parada do Muca Muriçoca lá, velho Cara, conquistou a mina jogando LOL Ela que me chamou pra ir no palco, mano Esse bicho mó feio Passou essa cantada pra ela Aí ela me chamou, velho Tô acreditando nisso não Vou começar a jogar LOL Aí Eu e... Ai, conseguiu uma... Não, fellas Vai rolar um curso cosplay aqui Nós vai ser como? Nós vai ser jurado, mano Tá invadindo tudo aqui Sendo jurado Essa é o tipo de pessoa que me mata Ela Ela o quê? Ela é o tipo de pessoa que me mata Aí, ó Você é que me mata, né? Dizem o nome da T-Maldé Porque a gente tá feliz demais É, nem tudo Dota LoL, CS Você joga Dota só? Avisar os cosplays Aproveitar agora Enquanto eles organizam lá Não é um concurso Ela perdeu o jogo Deu atenção pra nós Perdeu o jogo É um concurso Onde a gente selecionou Os PC Os PC Pessoas do YouTube Pessoas do Game Geek Pra... E aí, você jurado Isso bem Samira pode ocupar O concurso de quase mais Tá, menina do Pânico Sinceramente eu não conhecia ela Também não conhecia esse também Agora eu quero aplausos Pro nosso terceiro jurado Júnior Lindezo da Pichão Cadê os aplausos pra ele? Você já tinha visto a Babi Rossi Perto de você assim? Vai perguntar Mas ele quer saber Qual é a pergunta Que você tem pra fazer Pra Toguro? É uma pergunta profissional Calma, gente Ele já foi concurso de gente Que tem musculosa, né? Como é, vítimas Ah, tá certo Aquele menino que você Busei camisa O Johnny Cage O que você acha dele? Tá indo? Tá indo O Johnny Cage não tá comendo muito não Tá faltando um pouquinho De arroz e frango lá Só isso Tá comendo Tá indo pra academia Mas tá comendo Ah, entendi Então E você, treina? Pergunta Pergunta Profone Gente, se eu treino Sim, os dedos no teclado Coloquei misericórdia Pra academia Não dá pra mim Fico morto de vergonha Chega lá igual o pirô chico Só o palito Fico passado Os homens igual o armário Fizerem forte Mas eu tô aqui pra te ajudar, né, querida O Toguro tá com Deus Vem com nós Vamos, vamos, Toguro Partiu Tem música romântica de direito Tem, olha a sala Há, há, há develops A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL